De manhã eu levantei, fiz xixi e li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo, me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar músico, meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro, eu canto, e canto, e canto, e canto, e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio, às vezes pra ninguém, mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto, com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante, depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo, tá tudo escuro, escuro pra burro. Eu fico olhando a rua pela janela de casa, é madrugada, eu sozinho com eles dormindo, desligo. A última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um, tropeço um bocado pra chegar na minha cama. E dou um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa, eu deito acordado, eu tô nu, eu me cubro, olhos arregalados, numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho, com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha, do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho eu me pergunto, mas quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e dionísio, e ditadura. E eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, eu pego no sono, preciso dormir um pouco, e sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância, pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande, que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, e eu ganho pra estar brilhante. Um dia útil, 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 um dia útil. E amanhã é mais um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil. E amanhã é mais um dia útil, um dia útil.